Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Co. Estou hoje aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre ingenuidade e inocência. Vocês sabem que tem uma grande diferença entre um e o outro? Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre isso, trazendo aí um maior entendimento, conhecimento, porque a verdade nos liberta. E esse canal, eu venho aqui para falar sobre o despertar da consciência, como as coisas mudam e dão um novo sentido quando a gente tem consciência do que é aquilo, quando a gente tem o conhecimento do que aquilo realmente é e significa. Eu já falo aqui para vocês, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, sejam bem-vindos aqui, nós estamos aqui falando sobre algo hoje que eu tive conhecimento há pouco tempo. E eu achava que uma coisa estava ligada à outra, que ser inocente era a mesma coisa que ser uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente, ah, é tão inocente a pessoa, ela não sabe daquilo, tão ingênua, né? Ela não sabe daquilo. As crianças são as únicas que elas possuem nos dois. Elas são tanto inocentes quanto ingênuas também. Elas acreditam em tudo, né? A ingenuidade é quando você acredita em tudo que as pessoas te falam, você não vê malícia naquilo, você acha que as pessoas são como você é. Isso era algo que eu vivia até eu ter o despertar da consciência. Tive algumas pessoas no meu convívio, como muitos já sabem aqui, que eram pessoas dissimuladas e eu não tinha a menor noção. E elas falavam as coisas e eu acreditava em tudo. que elas falavam. Eu achava a ingenuidade, a pessoa normalmente, ela vê o outro como ela vê a si mesma. Ela tem uma dificuldade de perceber a outra pessoa. Ela é mais focada em perceber a si mesma. Então, ela crê que as outras pessoas são como ela é. Então, ela acha que todos são bons. Se ela é boa, né? Ela vê as outras pessoas. Ela tem dificuldade de ver malícia nas pessoas. A ingenuidade, ela impede a pessoa, como se fosse uma cegueira mesmo, de ver, né? De ler a pessoa e ver quem realmente ela é, quais as intenções por detrás das ações e do que elas estão ali falando ou fazendo. A ingenuidade é algo que normalmente ela é destruída, né? Ela acaba quando acontece algo traumático, alguma decepção na vida dela, que foi o meu caso. Quando eu descobri que eu tinha pessoas ao meu redor, que eram pessoas com transtorno de personalidade, eu percebi o quão ingênua eu era. Eu achava que aquelas pessoas eram pessoas boas. E por isso eu permaneci ali durante tanto tempo, mesmo com várias intuições, com várias coisas acontecendo, eu sempre vi o lado bom delas. Eu acreditava que elas eram boas. Eu não conseguia enxergar malícia nelas. Eu não conseguia enxergar maldade nelas. Já o inocente é diferente. Nós já nascemos inocentes. É uma pureza relacionada ao amor. Você enxerga as coisas com um olhar de amor. As coisas e as pessoas. Mas você consegue. O inocente, ele consegue diferenciar o bom do mal. Ele consegue ter esse discernimento, né? Essa sabedoria. E ele não se mistura com o mal. Ele não se deixa como um pé. Todos nós podemos ter inocência durante toda a nossa vida. Mas, muitas vezes, quando há ingenuidade por uma decepção na nossa vida, a gente acaba deixando com que a inocência também, ela se vá. Mas ela é possível ser reconquistada. E a ingenuidade é algo que nós devemos abandonar. Não é bom ser ingênuos. Porque quando somos ingênuos, nós damos abertura a pessoas que vão entrar na nossa vida e vão nos usar, vão nos manipular, vão tirar proveito de nós por essa ingenuidade. Não é bom ser ingênuo. É bom deixar de ser ingênuo. E o que acontece, normalmente, foi o que aconteceu comigo, uma vez que eu tive consciência que essas pessoas estavam ali com malícia, né? Pessoas que estavam com má intenção, que eram pessoas dissimuladas, tirando proveito dessa minha ingenuidade. Então, aí, eu deixei de ser ingênua. Sou grata a essas pessoas, porque se não fossem elas, eu não teria acordado. Eu não via malícia, não via maldade em ninguém. Em ninguém. Eu achava que todos eram bons, que tinham defeitos, ninguém é perfeito. Mas não essa malícia, essa dissimulação, tentando prejudicar o outro, manipulando, planejando tudo por trás daquelas ações. Eu falava tudo da minha vida pela ingenuidade. Então, eu mesma fui prejudicada algumas vezes, porque eu contava coisas e essas pessoas acabavam usando aquilo pra tentar me prejudicar. Então, tem que tomar cuidado e tem que deixar de ser ingênuo. Ingenuidade não é algo bom. Ingenuidade é você estar ali no teu inconsciente, achando, acreditando em tudo que te falam. É bom você ter inocência. Só que muitas vezes o que acontece quando é perdida? A ingenuidade, algumas vezes, também se perde essa inocência. Mas, o bom disso é que a inocência, ela pode ser reconquistada. E a ingenuidade, nós temos que eliminá-la de nossas vidas, pra que possamos ter uma vida feliz aí, né? Podendo ter o discernimento e saber ver, ler as pessoas e poder ver se as intenções delas são boas ou não. Pra que você, assim, não passe por transtornos maiores na sua vida, nesse tipo de relacionamento. A pessoa ingênua, ela vê o positivo, ela vê o que as pessoas têm de melhor. Ela só vê as qualidades. Ela não enxerga o mal. E por isso, ela fica vulnerável a esse mal. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu tô aqui nesse vídeo pra vocês poderem ter aí o conhecimento do que é a ingenuidade e do que é a inocência. Pra que você possa ver aonde você está. Se você tiver na ingenuidade, se você acredita em tudo que te contam. Crianças, sim, acreditam em tudo, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. É normal. Criança é ingênua de natureza. Mas o que acontece com o decorrer da vida com as experiências? A tendência é que cada vez mais nós temos, criamos a imaturidade com nossas experiências vividas, com muitas dessas decepções. E aí, deixamos aos poucos de ser ingênuos. Eu deixei de ser ingênua quando descobri que eu estava rodeada de pessoas com transtorno de personalidade. E eu vi que elas não eram aquilo que eu achei que elas eram. E que elas tentavam mostrar que elas eram porque eu acreditava por ser ingênua. Hoje, eu já não sou mais ingênua graças a essas pessoas, graças a Deus, graças ao despertar da consciência. Porque agora eu tenho esse conhecimento e eu consigo hoje ser uma pessoa inocente. Eu tenho amor, eu olho com um olhar de amor, eu continuo com a pureza no coração. Mas eu tenho, eu sei hoje discernir quem é joio e quem é trigo. Por ter agora o conhecimento, por não ser mais ingênua. Nós perdemos nossa inocência quando agimos com maldade. Então é importante preservar, reconquistar essa inocência e abandonar e deixar de vez a ingenuidade. Porque assim nos tornamos pessoas autoconscientes. E é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E vamos então aí observar, analisarmos, olharmos para dentro de nós e perceber. Nós estamos sendo ingênuos? Acreditamos em tudo que nos dizem? Estamos olhando ao próximo, vendo ele como nós somos? Ou vendo ele como ele realmente é? Então vamos deixar de ser ingênuos? Porque agora temos a consciência e o conhecimento de que a ingenuidade é algo que não é benéfico. É como uma cegueira, é viver do inconsciente. É viver do engano. Crendo que todos são aquilo que nós desejamos que eles sejam. Tenha a percepção do outro assim como ele é. E assim você estará liberto disso e poderá ser apenas inocente. Puro de coração, vendo e enxergando o amor, mas sabendo discernir o que é o bom do que é o mal. Podendo assim viver uma vida mais feliz, em harmonia e tranquilidade. Tá bom gente? Um beijo enorme no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.